Aí, ó, Neto responde, vamos lá, pode fazer as perguntas que vocês quiserem. É só chegar no youtube.com.br Aí você faz a pergunta e eu vou respondendo para vocês aqui. Rapaziada, vamos se inscrever em youtube.com.br O Cascão é cheiroso? Não, extremamente fedido, por isso que ele chama Cascão, porque ele não passa perfume, absolutamente nada, ele é porco. Se candidataria para ser presidente da Federação Paulista da CBF? Sim, eu acho que eu estou preparado para isso, pelo menos melhor que o Zé Maria Marim, melhor que o Marco Paulo Del Nero, melhor que o Ricardo Teixeira, e muito melhor que o Rogério Caboclo, que tomou 15 meses, né? Pô, desculpa, há meio século, velho, as pessoas fazendo isso com a gente, fazendo isso com a camisa da seleção brasileira, há meio século. Cara, que você jogou mais que o Sérgio Sampaio, são posições diferentes, né? O Sérgio Sampaio foi um craque de volante, irmão. Mas na minha função, ele não faria a minha função, eu também não faria a dele. Eu acho que nós dois fomos muito craques. Arranca mais tarde o Sampaio. Que jogada maravilhosa, que jogada, manhã se merece. O braço, o braço! O que achou das declarações do Marinho contra a diretoria do Santos? Se eu sou o Santos, eu mando ele embora. Quem é o Marinho antes do Santos? Qual seria a sua escalação dos maiores do Corinthians? Caramba! Eu acho que eu colocaria o Ronaldo no lugar do Cássio, do Zé Marinho, Fagner, não sei. Eu acho que foi boa. Eu estando entre os 11, legal. E muito legal essa foto minha aqui, né? Que eu fiquei velho, né? Uma coisa assim, extraordinária, ó. Santos ou São Paulo pode cair para a segunda divisão? Nenhum dos dois. Não vai cair nenhum dos dois. Vai cair, o Chapecoense já caiu, juventude, esporte. E aí vai brigar mais um aí. Qual foi o pior dia da sua vida? A perda do meu irmão Richard, que morreu nos meus braços, né? De câncer e pâncreas. Foi o pior dia da minha vida. Meu irmão morreu, né? Todo mundo sabe disso, o Richard. E eu faço o programa para ele. É o que ele sempre quis e sempre assistiu. Olhando apenas para a história, Botafogo e Vasco são os maiores que o Flamengo. Pela história, Botafogo, Vasco, pelos títulos que tem, que representam. Mas o Flamengo é o Flamengo, né? Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. Com quem você gostaria de ter jogado e não teve oportunidade, Zico? Tem alguma pretensão de voto para 2022? Eu não voto no Bolsonaro. No Bolsonaro, jamais. Nem morto. Nem morto. Então pode fazer as perguntas aí que eu respondo para vocês todos, valeu? Neto Responde.